20 dias, 20 sabores de brigadeiro. Dia 8, brigadeiro de abóbora. Ele lembra muitos doces de abóbora de festa junina que a gente fazia no interior. Eu começo assando abóbora cabochá inteira, depois eu retiro a porção que eu vou usar e deixo assar mais um pouco pra sair toda a água. E em seguida eu faço brigadeiro normalmente, leite condensado, creme de leite, manteiga e abóbora. Também gosto de colocar uma gotinha de corante laranja pra intensificar a cor, né, e lembrar bem aquele aspecto de abóbora. Se você quiser um plus nesse brigadeiro, pode colocar coco ralado que combina demais, também fica maravilhoso. Deixo gelar por pelo menos 4 horas fora da geladeira e aí é só enrolar normalmente. Você pode enrolar ele normalmente num granulado aí de coco ralado ou qual você preferir. Eu gosto de passar no açúcar refinado e com a ajuda de um palitinho fazer esse friso pra ficar bem com carinha de abóbora. Finalizo com cravinho e fica perfeito. Pode decorar aí uma mesa de Halloween ou fazer ao longo do ano mesmo, tranquilamente, que ele fica maravilhoso. Espero que vocês tenham gostado desse sabor que é um pouco inusitado, um pouco diferente, mas que é muito gostoso e me lembra muito as festas juninas, as festas no interior de quando eu era criança.